Então voltando, tá? Nosso brodo tá fervendo. Uh! Não tá com muita espuma, então na verdade nós estamos com um pouco de impureza, tá? Mas isso aqui já era da espuma que ficou. Tá vendo? Ela fica bem... uma espuma mesmo, Ju. Entendi. Você vem com uma escumadeira e tira essa espuma, tá? Por que boate comer isso? Por quê? Porque isso é impureza, Ju. Impureza da carcaça, algum sangue coagulado. Gordura. Gordura ela vai ter um pouquinho, tá? Ju, desligo, tá? Vou tirar meu frango, ok? Pra gente desfiar ele. Não precisa ser quente, tá? Ok? Pra não queimar a mão. Ok. E você vai me ajudar. Posso fazer pedacinho? Pode, pode. Então tá, antes da gente coar... Ah, vamos fazer pedacinho. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Tá? Ele, como ele desfia, Ju, naturalmente ele... Ele já vai... Você pode cortar. Ah, eu não quero desfiar. Então vamos ser prático. Já tá cozido, tá? Tá. A gente não põe sal ainda, né? Nós vamos... Calma que nós estamos finalizando ainda, tá? O que nós vamos fazer? Você me ajuda? Ajuda. Isso aí. Aqui? Isso. Não tá quente, não? Tá quente. Você só cuidado pro vapor que queima, tá, Ju? Tá. Então você tira só o rosto. Eu vou pegar outra panela, né? Isso, nós vamos... E aí a gente vai coar isso aqui. Só cuidado. Esse, o vapor que machuca. Olha a cor desse caldo. Gente, que delícia. Nós vamos agora... Ligar o fogo de novo? Ligar o fogo. Vamos colocar nosso capelete pra cozinhar. Essa é uma massa que já é pré-cozida, então uns 3, 4 minutinhos. Só isso mesmo? Só. 3, 4 minutos? Ok. Vamos voltar. Aí você vai jogar o franguinho. Nosso frango. Tá? E agora vamos dar uma correçãozinha de sal, um pouquinho de pimenta. Hum, tá sem sal nenhum. Tá uma delícia de caldo, mas a gente vai... Lembrando que a gente vai pôr parmesão, então o parmesão tem um pouco de... Azeite, mas não. Pimentinha. De leve. De leve. Gula, se eu não quiser também pôr o frango de pedacinho, eu não preciso, né? Só uso a carcaça pra dar o gosto. É bom o franguinho. Dá a carne, um pouco da proteína, tá? Ah, tá. Tá pronto. A Cida tá trazendo o nosso outro acompanhamento. Tá, é um crostini. Pode deixar ele na frente. Crostini de pão ciabata. Isso, pode pôr um pão ter ele ali no cabelo. Agora, antes da gente, antes de você me servir, eu quero que o Beto só mostre aqui, que olha, o capelete, ele cresce. Eu acho que é uma dica legal, né? Exatamente. Já deu os três minutos. Pra você ver a hora que tá pronta. Eu vou te servir de duas formas, Ju. Pode desligar, por favor. Desligar o fogo? Pode desligar. Eu vou servir ele... Não sei desligar esse fogo. Ah, desliguei. Vou servir ele aqui. Olha o pedacinho de frango, tá? A gente fala, nossa, parece uma aguinha suja, né? Não, mas é bom. Ele não fica assim, muito... Calma. Eu achei que a batata fosse deixar... Ela deixa um pouco do amido, tá? Isso aqui é uma forma. Nós vamos pôr um queijinho parmesão por cima. Esse é uma forma, tá? Agora eu vou dar uma outra dica. Vai ter que comer duas vezes. Tem duas formas. O que eu vou fazer, Ju? Mais um prato, por favor, Cida. Mais um prato. Ó. Vou colocar num bolso. Tá. Hoje tá usando muito tigelinha, bolso. É mais prático, né? Não cai. E o seguinte. Cida tá pegando um prato enquanto isso... Cida, você chamou teus amigos lá pra tomar uma cervejinha, tá meio frio. Posso deixar pra servir no final da noite. Vou pôr um pouco de requeijão, Ju. Ele vai ficar... Ele vai... Vou deixar ele... O caldo vai ficar mais encorpado. Não vai virar um brodo, né? Ó. Ele fica... Gostei dessa opção. Tá. Fica bacana. Vamos usar também... Queijinho. Queijinho ralado. Ele fica mais branco. E nós vamos... Esse aqui... Vamos jogar... Vou deixar... Vou jogar o crouton já. Pra gente servir. Tá. Ou, se você quiser, deixa um pouquinho... O cliente... O teu convidado serve. Noites friazinhas. Noites friazinhas, barriguinhas, cantinhas. Tá pronto a nossa receita. Simples, básica. Agora ela vai... Agora eu vou ter... Agora eu tenho duas versões pra comer. Uma com requeijão. Uma dica com requeijão e o brodo tradicional mesmo. Aqui temos a dica com requeijão e aqui o tradicional brodo. Vai mudar um pouco o sabor? Vai, mas fica muito parecido. Por onde que eu começo? Vamos começar com esse aqui. Pela receita original, tradicional. Tá. Que é o mais... Ai, gente. Esse prato tá pesado. Não vou... Quer que eu te ajude? Aí me dá... Vamos ver. Não, deu. Deu, deu, deu. Não pode deixar. Eu que tô resfriado. Ó, vou tá ajudando a segurar porque a mão não ajuda. Eu vou experimentar o caldinho. Tá quente. Cuidado. Nossa, que delícia. Fica muito gostoso. Pra quem não gosta do salsão, quase não aparece. Que delícia, ó. Gente, eu vou comer a torradinha da Cida. Olha lá, ó. Agora eu vou experimentar o com requeijão. Nossa, muito bom. Eu gostei com requeijão, hein. Que delícia. Ó, dica boa. Noite fria. Barriguinha quente. Pô, adorei. Gula, obrigada. Eu adorei. Obrigado a vocês. A gente volta depois com mais caldo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda um e-mail pro Gula. Gula. Arroba. Legulê. .com.br Ou pode entrar em contato com a gente lá na TV. É tvonaerpe.com.br Ou entrar no nosso site também, que é tv.onaerpe.br que essa receita vai estar disponível lá pra você. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Um beijo. Muito gostoso. Muito bom. Adorei. Isso. O interessante é você dourar todos os lados. Gente, que delícia. É isso aí. É isso aí. Cozinha isso daí, gente. Depois a gente limpa o chão. Ah. Aí. Olha, eu aprendi. Pra frente e puxa. Não é pra cima. Pra frente e puxa. Ju, eu preciso agradecer a Marilene também que não tem aparecido, né? Ela que deu uma força. Ela que ajuda também. A Cida também ajuda muito, né? Pode soltar. Pode soltar. Esse prato tava pesado. Eu acho que o prato ficou bem... Ficou aqui na minha cara. Eu não sei o que que virou. Depois... Tá bom, meu cabelinho? Hum, adoro caldo.